Incline o coração a palavra podcast com o pastor Darcy Pereira bom dia graça e paz Deus te abençoe Deus abençoe a sua família amada texto para nossa reflexão inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça salmo 119 versículo 36 uma coisa ou outra não dá para caminharmos rumo ao céu enquanto o nosso coração não se desvencilha completamente desse mundo Estevão diácono cheio do Espírito Santo enquanto pregava a palavra aos judeus tentando convencê-los de que Jesus era o Messias que fora rejeitado por eles Fazendo menção aos judeus cujo grande líder Moisés foi usado tremendamente por Deus para libertá-los do Egito disse sobre eles sobre Moisés e Israel A quem nossos pais disse ele não quiseram obedecer antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito Atos 7 38 39 Não dá mesmo para estar com o nosso coração inclinado aos testemunhos de Deus e ao mesmo tempo cobiçar as coisas desse mundo Não conseguiremos caminhar sem tropeçar, sem embaralhar, sem ficarmos desnorteados sem sabermos que caminho tomar uma coisa ou outra Não podemos agradar a gregos e a troianos ao mesmo tempo Ou Cristo para nós representa tudo Ou então não representa nada Como escreveu o profeta Amós Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo Amós 3 3 Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz Não cobiçarás Êxodo 20 17 Também diz Guardo no coração as tuas palavras Para não pecar contra ti Salmo 119 Versículo 11 A cobiça que é pecado E a palavra de Deus Que é a vontade do Senhor Não caminham juntas Ou os testemunhos de Deus Ou a cobiça Faça a sua escolha Deus te abençoe Do pastor que lhes quer bem Darcy Pereira Igreja Presbiteriana Do Jardim de Cine Campinas, São Paulo Do Jardim de Cine